da equipe do Havaí, passe do Giva na direita, Tales Olex já deu passe à frente, olha como chegou o Havaí no cruzamento pra área, afastou a defesa, deu sobra de fora, vem o chute, pega Gustavo! Mostrando que vem com vontade ali, o Thiago Rosa bateu na bola, o Gustavo defende, deu o rebote e quase, quase sobrou ali ele. Vai pra cobrança da equipe do Criciúma, vem bola pra dentro da área, vem levantamento, toque de cabeça, a bola vai pra fora do toque de cabeça. Gostou do Havaí, Thiago Rosa colocou na frente, disparou, Thiago Rosa bateu cruzado, vai pra fora, mandou chutaço, cruzado e a bola foi pra fora, duas finalizações do Havaí, bom passe na movimentação do Éder, Éder olha, encara, toca, se manda dentro da área, olha o Éder com condições de finalizar, pega o Alexander! Criciúma, olha a movimentação do Éder, que interessante também, e ele sai na cara do gol e se estica o Alexander para... Foi pra cima da marcação, prende um pouco mais com o Robinho, passou pedindo o Thales, o Alex Robinho faz o cruzamento... Olha o Ricardo Bueno, na meia lua ele finalizou, subiu demais, e logo na sequência ele se lamentou. precisava de tamanha força, se encara, já tocou de lado, se arma o Havaí mais uma vez, a inversão da jogada da direita pra esquerda, bola longa, Thiago Rosa, bom domínio, encara a marcação, cruzamento, vinho pra bola, com a perna direita levantou, toque de cabeça pela Aguininho, olha só! Ele nem sobe, ele se movimenta, busca o canto e faz aquela cabeçada de manual, né, Jameli? Pro gramado, pra pegar força e buscava o canto direito! É, não precisou saltar, você vê que quando ele faz o gol... Autoriza, vem cobrança de escanteio, vem o levantamento bem fechado, toque de cabeça! Mais uma vez a cobrança e o toque de cabeça do Rodrigo no canto! O Alexander foi buscar, olha só! Sozinho, hein? Sozinho e a... Vamos pra cobrança mais uma vez, um pouco mais aberta, outro toque de cabeça, a sobra na pequena área, o Alexander saiu, afastou a defesa, tem sobra pro Criciúma, mas já está parado o jogo, né? Vamos pra cobrança mais uma vez, um pouco mais aberta, outro toque de cabeça, a sobra na pequena área, o Alexander saiu, afastou a defesa, tem sobra pro Criciúma, mas já está parado o jogo, né? A assistente já marcava o impedimento. É, o impedimento na jogada do Éder, o Éder... Arilson, passa com a perna esquerda, bem efetuada, boa saída de jogo agora, confirmação do Caton, amarelo para o Eduardo, olha o passe mais à frente, bom domínio agora do João Carlos, ganhou, entrou na área, bateu! Está sentindo, olha como ele coloca na frente, ganha da marcação do Wellington, faltou o ângulo perfeito pra batida, mas chegou travando o Ranieri, escanteio para o Criciúma. Já vai autorizar a arbitragem Marcelo Hermes e Italo Melo, quem é que vai pra cobrança? Marcelo Hermes com a perna esquerda, que belíssima defesa, espetacular, de mão trocada, dá um tapa na bola, uma cobrança bem efetuada pelo Marcelo Hermes por esse ângulo, fica aí, a perfeição...